Eu vou chorar também! Oh meu Deus do céu! Eu vou chorar também, galera! Eu estou aqui com o Senhor Alecrim! Porque a gente precisa ver algumas decorações e enfeites pro estúdio novo. Olha, o que fala pra galerinha? Você já viu alguma coisa do estúdio novo? Não. Tá curioso? Tô muito! Mas sabia que a galerinha vai ver antes de você? Ah não! Depois vai ser sua vez e a gente vai filmar a sua reação pra galera ver. Aí sim, vocês não podem sair desse vídeo porque vai tá muito legal! Gente, tem uma menina igual o meu cabelo azul! Ela que tem um cabelo azul igual o seu? Ele tá feliz porque ele falou que você tem um cabelo igual o dele. Ai que legal! Bora procurar então, Alec! Me ajuda aqui, ó! Deixa o like, hein! E se inscreve no canal! Brilha! Mãe, bora levar! Estrelinha muito focinha, né? Eu gostei, bora! Eu gostei também! Segura a estrelinha então! Tá, vou levar! Ai que fofinho! O que que ele é? Ele é um sapinho? Um alien! É um monstrinho! É melhor que sapinho, né? Será? Olha esse globo, gente! De que cidade vocês são? Comenta aí! A gente já tem o Pac-Man! Precisa do fantasma, né, Alec? Mãe, bora comprar esse daqui vermelho! Fala que o rosa tava mais bonito, gente! Olha esse banquinho, Alec! Vamos tirar uma foto! Eu vou tirar uma foto do Alec aqui no banquinho e vou postar no Instagram dele, hein! Se você não segue ele, corre sobre lá! Naruto! Harry Potter! Sabia que eu já assisti todos os Harry Potters! Então fala um feitiço aí! Avada quebrada! Avada quebrada, gente! Coitada da Avada! Qual que é a sua cor preferida do arco-íris, Alec? Vou querer! Vou querer! Mas qual que é a sua cor preferida? A cor é... A cor é... Vou querer! A minha cor preferida com certeza é essas duas, ó! Não sabia! Bora! Que dinossauro que é esse, Alec? Tricerápicos! Alec Gol! Dá pra gente escrever sempre tudo que a gente quiser nisso, né? O Alec, o Alec! Eu tive uma ideia! Que tal a gente ir lá no shopping ver se lá também tem mais coisa? Eu acho que o Alec gostou da ideia! Aham! Comprinhas feitas, galera! Na loja do outro mundo, gente! Essa loja é muito legal! Tem muita coisa legal, divertida, material escolar, presente, decoração... Chegamos aqui no shopping! Tá um sol, gente! Um sol! Dá pra torrar no sol, né, Alec? A gente vai virar uma torrada com manteiga de sangue! Ai, que nojo! Ai, que horror! Não quero, não! O shopping tá lotado! Não tinha onde estacionar no coberto! Mas a gente vai ver se tem mais alguma coisa aqui! E se não tiver, pelo menos a gente come, né, Alec? Comerda! Vocês já comeram comidinha hoje, hein? Muitas frutinhas, legumes, saladinhas... Não, mãe, não tem mais os dinossauros! Acabou os dinossauros! Quem viu os dinossauros aí no outro vídeo... Eles não estão mais aqui, sabe por que, Alec? Por quê? Porque eles foram extintos! Ué, aqui é pra descirar! Meu amor, eu tava descirando! Gente, quem pesa mais? Um quilo de Alec ou um quilo de pena? Eu dou três segundos pra adivinhar! Um quilo de Alec ou um quilo de pena, gente? Tá! Três... Dois... Um... Nenhum! Porque os dois pesam um quilo! Quem aí sabia dessa? Saímos da Doutro Mundo do Centro pra vir na Doutro Mundo... De shopping! Ai, eu já gostei disso! Olha que... É um sorvetinho de lava! Bora levar! É minha cara, né, gente? Olha que fofinho! Awww! A gente levou a estrela e tem a nuvem aqui! Olha esse espelho! Que massa, gente! Eu não gosto de espelho! Porque você é feio, daí você não gosta de se olhar? Olha o martelo do Thor! Você consegue erguer o martelo do Thor? É claro! O Alec pegou umas canetas marca-textos com cheiro! Não, não é a lista rosa? Não, você tá com carta! Mentira! Eu amo material! É a minha segunda coisa que eu mais gosto! E qual que é a primeira coisa que você mais gostou? É o material também! Não me diga! Agora, bora encher a pancinha e daqui a pouco eu volto com vocês lá em casa, no estúdio novo, hein? Fica aí, galera! Bora! Vocês acreditam que a gente não vai mais jogar aqui, galera? Não vai mais jogar aqui! Temos aqui, ó, vários enfeites! Tem algum desses que é o seu preferido? Comenta aí, porque eu não vou levar todos eles lá pra cima, entendeu? Então, se caso faltar o que você mais gosta, deixa aí nos comentários que a gente vai botar lá, beleza? Beleza! Minecraft não pode faltar, né? Apesar da gente nunca ter jogado ainda o nosso canal! Quem quer ver Minecraft? Deixa o like, galerinha! Vocês deixaram o like? É o filhotinho e o papai azul babão! Quem sabe da onde são esses monstrinhos fofinhos aqui? Mas eu acho que a gente podia pegar mais alguns que estão lá no quarto do ar aqui! Verdade? Não é no quarto do ar e tem mais um monte, bora lá pegar? Vex! Quem aí acha que eu deveria só jogar todo no chão pra gente escolher? Comenta aí! Joga! 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 Tá bom, né? Já que vocês comentaram, né? Eu vou jogar, né? Eu não queria não, sabe? Aaaaah! Pouquinha coisa, né? Gartinhas bambã aqui que eu acho que merece item! Ai, ai, gente maranha! Aaaaah! Hugwug! Hugwug! Eu acho que esse Hugwug tá pequeno demais! Pai, a gente tá precisando de um Hugwug maior! Aaaaah! Aaaaah! E agora? Vocês estão preparados? Só pra ficar na memória de vocês, hein? Aaaaah! 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 E chegou a hora, galerinha! Quem tá preparado? E será que eu devo abrir? Será que eu devo abrir? Tarararã! E é isso! É só isso! Brincadeirinha! Olha só! Alexa, gravação! Eu vou pegar as gravações! Uou! Gente, olha isso! Novo cenário do Alec Go! O que que vocês acharam? Será que o Alec vai gostar? Tá muito lindo! Tá incrível, gente! Olha isso! Olha os detalhes! Olha essas prateleiras! Olha essas cadeiras! Olha essa bagunça! É porque o Tim ainda está mexendo em uma coisa ou outra! Arrumando afiação! Tim, construtor, né galera? Ele não aparece muito aqui nos vídeos, mas ele tá sempre por trás! Fazendo tudo pra ficar melhor pra vocês! Que lindo, cara! Tarararã! O primeiro aqui, ó! E aí, galerinha! Quem aí é miau? Temos o Atos! Tô de volta! Onde será que a gente vai enfiar esse azul babão? Será que caiu? Se cabia naquele estúdio pequeno, né? Imagina se não vai caber nesse tamanho! Tá muito melhor! Olha as cadeiras, gente! Amarelinhas! O tamanho dessa mesa agora com os dois computadores bem legais! Porque vai ter eu e o Alec jogando muito robótos juntos! E outros jogos, né? Vocês vão gostar? Vamos deixar você aqui, por enquanto! Você aí... Oh, meu Deus! Ele não quer ficar aqui, não! Você é focado, viu? Você vai ter que vir aqui pro canto, então, ó! Eu sempre fico escurrido! Fala pra mim que nota vocês dão pra esse estúdio! Vocês gostaram, gente? Eu quero muito saber! Deixa aí nos comentários! A sua opinião, hein? É muito importante pra gente! Isso mesmo! Eu não falei que a gente tinha um Pac-Man? E agora a gente também tem o... Fantasma! Esse aqui vocês não viram no vídeo! Primeiro, né? Quando a gente tira o plástico bolha das coisas, o que a gente faz? Tá bom, tá bom, tá bom! Vou mostrar! Oi, que oi! Que nem o Alec fica no Roblox no braço dele! Olha que bonitinho! Quem gostou do porquinho? Deixa emojis de porquinho aí, hein? Que horas vocês estão assistindo esse vídeo? E, ai, eu esqueci de contar que tá tudo pronto ali pra dentro também! Porque daqui a alguns dias a gente vai se mudar aqui pra cima, né? Pra daqui a um tempo começar a reforma na casa lá embaixo, né? Mas isso vocês só vão ver junto com o Alec! Na hora que eu trouxer o Alec pra ver o estúdio, eu também vou mostrar o resto da casa, beleza? Vocês lembram desse quadrinho aqui que a gente comprou? Eu preciso da ajuda de vocês pra decidir o que que eu escrevo! O que vocês acham melhor? Dá ideias aí! Será que a gente escreve o nome do jogo que a gente tá jogando? Ou deixa só escrito Alec Gol? Ou a gente deixa o nome de alguns inscritos, aí cada vídeo vai estar um nome diferente pra vocês ficarem de olho? O que vocês acham? Dê ideias aí nos comentários, hein? Coração pra vocês inscritos! O Gato Galáctico ganhou vida! Que susto! Eu só queria tirar um momentinho aqui pra agradecer vocês inscritos, porque sem vocês a gente nunca ia conseguir tudo o que a gente conseguiu! A gente é muito, muito, muito grato! Então, ó, se vocês verem a gente pelo shopping, pela rua, em qualquer lugar, por favor, podem parar a gente! Podem pedir beijo, podem dar abraço, podem dar cartinha, podem tirar foto, não se preocupa! Pra gente é uma alegria conhecer cada um de vocês! E um dia a gente vai andar por esse Brasil inteiro, quem sabe fora, né? E conhecer cada um de vocês! Vocês são incríveis, galerinha! Incríveis! Nunca deixe ninguém dizer o contrário! Não! Ah, gente, você tá tomando forma! Eu vou parar de gravar agora e só vou voltar quando a gente for mostrar pro Alec, hein? Vamos ver a reação dele! O que você tá fazendo aí, Alec? Tô esperando! Descansando! O que a mãe tá fazendo? Cocô! A mãe tá fazendo o quê? Cocô! Olha, gente! Desenrola, limpa! Se joga de ladinho! Se joga de ladinho? Não, é! Terminou, mãe? Joga no exercício! Bora lá! O Alec tá ansioso pra ver o estúdio novo de gravações! Aham! E não é só o estúdio novo! O Alec ainda não viu como tá tudo a casa lá! Nadinha! Nadinha! Bora lá, Alec! Eu posso ver a casa inteira? Não! Você vai só ver o estúdio, entendeu? Você vai ver a casa? Como... Como que você vai passar pra ver? Vendado? Pode ser uma coisa! Fala, fala! Olha, eu vou ficar de olho fechado só, porque o primeiro lugar que eu quero ver é o estúdio novo! Não! O primeiro lugar vai ser o último! É isso mesmo! Eu acho que é aqui! O primeiro lugar vai ser o último! O primeiro lugar vai ser o último! O quartinho gamer vai ser por último! Mas deixa eu te falar uma coisa! A galerinha já viu o quartinho de gravação antes de você! Vocês gostaram, galerinha? Fala aí como ficou! Comenta aí! Pera, pera! Tem uma coisa aqui dentro ainda que eu esqueci! Vem cá, Alec! Tem uma coisa super importante! Olha! Olha isso! Essa é a chave do nosso estúdio de gravação, galera! Mas deixa eu ficar! Calma, calma! Olha isso! Tem muito a ver com o canal, não tem? Que perfeito! Tem uma porta! Tem uma escada gigante aqui pra nós subir! Já começa a ficar meio colorido aqui, Alec! Aham! Mas aqui não tá pronto ainda, galerinha! Tá ansioso? Sim! Amor, sabe aqui, fecha o olho dele! E aí? É a hora da verdade, hein? Ah! Meu Deus! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Ah, nossa! Ai! Meu Deus! Ah! Ah! Meu Deus! Vai dar muito legal! Pera, não! Não entra ali, não! Opa! Calma que não tem que mostrar pra galerinha! Olha! Eu ia mostrar pedacinho por pedacinho O Alec já saiu para o meu foguete! Calma! Galerinha, mostrando aqui pra vocês agora porque o Alec não deu nem tempo! Alec, você gostou? Aham! Que tal a gente colocar alguns bichos aqui na sala? A gente vai ter que enfeitar porque não tá pronto ainda! Aham! A gente vai fazer um vlog comprando para o Brasil! O banheiro ainda não tá pronto! Isso aí tá! O banheiro ainda falta umas coisinhas! Olha aqui! Tá sujo! Tá sujo! Você viu nossa mesinha? Aham! Vai dar muito legal! Aqui vai ser nossa mesinha onde a gente vai jantar! Vocês lembram que a gente falou que a gente vai morar aqui por um tempo, né galerinha? Pra reformar a casa lá de baixo! Alec, o que que é isso? Isso aqui é um bebê todo de água, uma cafeteira... Você tem café? Aqui é nossa cozinha! Olha aqui nossa cozinha, você viu? Tomei! Tô com fomei! O Alec já tá procurando comida já, Alec! Vai dar muito legal! O Alec já quer comer! Sempre! Ai nossa! Olha isso aqui ó! Água gelada e vê se tá funcionando a água quente! Não, eu quero o doce ou o doce! Não tem que dar muito calor! No calor de hoje tá tudo quente mesmo! No calor ninguém fica de boa! O quartinho de gravação tá aqui, vocês já viram um pouquinho! Eu não quero ver! Calma! Aqui ainda tá bagunçado, mas eu vou mostrar! Vocês lembram que tava bagunçado esse quarto? Falei que tava cheio das minhas ferramentas! Ainda tá com minhas ferramentas! Mas... Já tá um pouquinho diferente! Vai! Vai falar! Deixa eu falar! Eu quero falar! Deixa o Alec falar primeiro! Eu tenho que pintar o meu cabelo de outra cor! What?! Não sabe por quê? É isso que eu ia falar! É novidade! Porque aqui vai ter uma super novidade! Vocês mal podem esperar! Fala! E essa novidade não tem o Alec! Tô brincando! Nossa! Tudo tem o Alec! Tudo tem o Alec! Mas não tem! Ixi! Mas não tem o Alec! Mas não tem! Aqui esse fundo é azul! Pra não apagar meu cabelo que é verde! Na verdade não tá verde agora né Alec! Tá meio apagado! Tô precisando pintar agora! Mas pai, eu não vou ficar aqui nunca mais! Nesse daqui você não precisa ficar! Esse é o meu screen né? Você vai ficar só pra dormir galera! Porque nós vai ter que dormir aqui por um bom tempo! A gente vai colocar nosso colchão aqui no chão! E vai ficar dormindo aqui por um tempão Alec! Vai ser que nem uma festa do pijama que não acaba nunca! Uma festa do pijama todos os dias da nossa vida! Calma! Você gostou do sofá? Você gostou da TV? Pai eu amei! Você gostou? Ah vamos pôr um Alec bom na TV aqui! É verdade! Ô pai! Ô pai! Eu posso puxar? Não! A mãe já quer tirar o plástico desse dia não! Ai esse é muito gostoso! Esse aqui vai ter que ser no no vlog da casa! Vai ficar aqui! No vlog da casa! A gente faz jockey e pôr pra ver quem vai tirar! Quem vai tirar! Tira a mão aí Alec! Não 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 não! A TV desligou? Desligou! Ali na TV passou na Alec gol! Quem já assistiu Alec gol hoje? Quem? E agora? Pera! Não! Vou até fechar aqui! Vou apagar as luzes! E aí? Vamos ver se a Alexa entende! Alexa! Luz da sala! Olha! Olha! Alexa tá lá no quartinho de gravação! Alexa! Luz rosa sala! Aí! Mas tava mais bonita ligada! Alexa! Luz rosa sala! Ela não quer mais trabalhar galerinha! Cansou! Ela tá presa! Ela não gostou! Mas acende aqui! Não tem problema! Chegou a hora... De mostrar o... Não, não, não! Meu braço! Mas o Alec vive se quebrando né Alec? Vamos lá! Antes o Alec tem que fazer uma dancinha do estúdio novo! Faz uma dancinha do estúdio novo! Como que vai ser a dancinha do estúdio novo? Desconsidera! Esquece galera! Esquece! Esquece! Fecha um ordem aí! E aí? Você tá muito ansioso Alec? Você tá muito ansioso! Vai devagarzinho! Devagarzinho! Vou deixar aqui no escuro galera! Daí nas acima! Pode vir! 3... 2... 1... Oh meu Deus! O Alec tá vendo tudo escuro ainda! Mas deixa eu te falar uma coisa! Olha aqui! Olha isso! Você tá vendo que tá tudo escuro? Uhum! Quer ver ó! Alexa, gravação! Tudo pronto para as gravações! Tô passada! Chocada! E aí? Você tá sem palavras? Olha que tá admirando galera! Que que você achou? Uhum! Meu Deus! Uhum! Foi muito tempo! Ah! Ajeitando tudo isso para você e para a galerinha é claro! Porque a galerinha merece tudo do melhor! Não é não Alec? Sim! Você tá feliz meu amor? Tô muito pai! Olha isso galera! Tenta quem vê! Um Edel e um Eduardo! Um Edel e um Eduardo! É muita alegria! Pai! É sério! Ficou muito legal! Eu amei! Ansioso para fazer muitas gravações? Te amo! Te amo! Te amo lindão! Eu até nem fiz nada aqui! A Mãe que arrumou tudo isso daí ó! Eu não vi! Nossa! Que porquinho! É o Wanky Wanky! É o Wanky Wanky! É o Wanky Wanky! Que fica no céu! Vamos testar o IAE galerinha! Verdade! Vamos testar o IAE galerinha agora! Olha nossa cadeirinha! Amor! Vamos por aqui! É melhor que a outra? Uhum! Juntos com a câmera! Nossa! Pai do amor! Vai! Três! Dois! Um! E aí galerinha! Beleza! Eu sou o Alex! E eu sou o Lau! Bem-vindos ao canal! Alex! Eu estou admirosa com aquela luz muito bonita! O Alex tá falando e olhando pros lados ainda! Achando as coisas! Sabia que a gente não ia conseguir tudo isso sem a galerinha? Uhum! Agradece muito a galerinha que tá assistindo! Galerinha! Muito obrigado! É sério! A gente ama muito vocês! E a gente nem imaginava que a gente ia conseguir tudo isso! Sério! Verdade galera! Lá no começo! Oh meu Deus! Eu choro também! Oh meu Deus do céu! Eu vou chorar também! É choro de felicidade! É choro de felicidade! É choro de felicidade! Ah! Você é tão lindo! Oh meu Deus! Que dó! Sabe o que eu e o pai tava lembrando esses dias da Alex? Lá no comecinho do canal! Nos primeiros vídeos! Pai! Você falou pra galera que a meta do canal, do vídeo, era chegar em mil likes! E o pai riu! O pai deu risada e falou pro Alex ser realista! Falou assim, que isso! Mil likes nada! 20 likes tá bom! Pode ser meta? Meta? Meta de dois mil likes nesse vídeo! Coitado! Que tal a meta, pra ser mais realista? Que tal a meta de 20 likes? 20 likes tá bom! Tá! 20 likes! 20 likes! Tá bom, não tá? Tá! A meta de 20 likes tem que ser! É isso aí! Galera, nunca duvide do sonho de uma criança! Nunca! Onde que a gente tá? Quantos mil likes a gente recebe hoje nos vídeos, não é Alex? Milhão! Muitos likes! A galerinha ama muito o canal! A gente ama muito a galerinha! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Galerinha, um beijão pra vocês! Eu te amo galerinha! E o vídeo vai ficando por aqui galera! Que a gente vai aproveitar esse momento aqui! Tchau galerinha! Fui! Comenta aí qual que é o vídeo que vocês querem que a gente grava aqui nesse novo estúdio hein! Tchau! Tchau! Fui!